Você sabe organizar o número de séries na musculação para hipertrofia? Então, fica comigo nesse vídeo. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu trago uma proposta de periodização na musculação com base no volume de treinamento, mais precisamente no número de séries para cada agrupamento muscular por semana. E aqui o exemplo que eu trago para vocês é para o período de 12 semanas, ou seja, aproximadamente 3 meses. Então, vamos lá! Nas duas primeiras semanas, na semana 1 e 2, você vai prescrever entre 10 a 15 séries para cada agrupamento muscular por semana, com o objetivo de estimular a hipertrofia com menor volume de treinamento e preparar o corpo para maiores volumes nas semanas subsequentes. Na terceira e na quarta semana, você aumenta o volume de treinamento para que fique entre 15 a 20 séries por grupamento muscular, na intenção de aumentar os níveis de hipertrofia justamente com um moderado volume de treinamento. Na quinta e na sexta semana, você aumenta o volume de treinamento mais uma vez para uma faixa de 20 a 25 séries por grupamento muscular, com o intuito de aumentar os níveis de hipertrofia, partindo para um alto volume de treinamento. Estratégicamente, na sétima semana de treinamento, você faz uma redução do volume de trabalho a ser executado para em torno de 7 a 10 séries por grupamento muscular, com o propósito de promover a regeneração física, fisiológica e psicológica do praticante, ou seja, a regeneração completa do seu aluno. Durante a oitava, nona e décima semana de treinamento, você aumenta abruptamente o número de séries por grupamento muscular a ser executado durante a semana, uma faixa que permite entre 25 a 50 séries por grupamento muscular por semana. É um volume bem acentuado de treinamento. Nesse sentido, a intenção é promover um estado de overreaching funcional para melhorar a futura do desempenho físico e, consequentemente, melhorar os níveis de hipertrofia. E, por fim, na semana 11 e na semana 12, você faz mais uma redução, mas não tão abrupta assim, para 10 a 15 séries no máximo por grupamento muscular na semana, com a intenção de reduzir o volume de treinamento para que haja supercompensação de síntese proteica e manutenção da massa muscular. Mas quais técnicas de treinamento que eu utilizo durante essas semanas de treinamento? Acompanhe aqui no canal que eu fiz uma série de vídeos com técnicas desde o iniciante até o avançado para ajudar você na prescrição do exercício físico e, consequentemente, fazer o seu aluno chegar a um determinado objetivo. Essa é uma proposta da literatura com base na variável volume de treinamento, mais especificamente o número de séries por grupamento muscular com o objetivo de hipertrofia. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção! Um forte abraço e até o próximo vídeo!